Oi meu amor, permita-me expressar o mais profundo e sincero dos sentimentos que ardem dentro do meu coração. É como a pureza e inocência inigualáveis que eu te amo. E a minha alma se entregou por completo a esse amor desde o momento em que você iluminou o meu caminho. Com a sua presença, você transformou o meu mundo em um lugar de alegria e realização. E não há mulher mais importante em minha vida do que você. A tentativa de descrever a magnitude desse amor, claro que é desafiadora. Mas saiba que ele é tão genuíno quanto a luz do sol. Meu amor, eu te amo. Desde que você entrou na minha vida, eu sabia que seria o homem mais feliz do mundo e que você seria a mulher que mudaria completamente a minha perspectiva de viver. Você me fez esquecer tudo, todas as preocupações e mergulhei profundamente num oceano de felicidade. E eu prometo que vou te amar intensamente enquanto a vida nos permitir e enquanto a graça divina permitir, meu amor. Sua presença em minha vida é um bálsamo para minha alma. E eu quero viver cada momento contigo e celebrar esse amor tão bonito e gostoso. Você é uma mulher incrível e mesmo que você me assegure que nunca partirá, o medo de te perder ainda se apodera do meu coração. Eu desejo estar entrelaçado a você, pois você é a razão de toda a minha felicidade e também a essência da minha existência. Quando amamos alguém com tamanha intensidade, nosso desejo é estar junto a cada instante e nada mais importa além do presente que compartilhamos. Você é a minha saudade e também a minha alegria. E o amor que sinto por você transcende os limites do infinito. Eu te amo, minha princesa. Escolhi seguir a minha jornada ao seu lado vivendo essa paixão que é verdadeira e única. É uma bênção te amar e imaginar o futuro que ainda temos pela frente. Juntos, sempre juntos, é como eu quero estar. Fechar os olhos e sonhar com o que o destino nos reserva é sempre uma doçura. E eu continuarei a expressar meu amor por você, pois ele é puro e ardente. Nunca houve outra pessoa que ocupasse o lugar que você tem em meu coração. Nunca desejei alguém com tanta intensidade como eu desejo a você. Minha princesa, se ao ouvir estas palavras você sentir o abraço emocional que elas carregam como se cada frase fosse um pedacinho da minha alma entregue a você. Então você está exatamente no lugar que te pertence. Permita-se, permita-se envolver por este amor e inscreva-se na jornada da nossa paixão. Sinta o calor destas palavras feitas especialmente para tocar gentilmente o seu coração e reafirmar o quanto você é amada. Eu te amo vida e esta é a mensagem do fundo do meu coração para você. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha. Minha vida é um bálsamo para minha alma. E eu quero viver cada momento contigo e celebrar este amor tão bonito e gostoso. Você é uma mulher incrível e mesmo que você me assegure que nunca partirá, o medo de te perder ainda se apodera do meu coração. Eu desejo estar entrelaçado a você, pois você é a razão de toda a minha felicidade e também a essência da minha existência. Quando amamos alguém com tamanha intensidade, nosso desejo é estar junto a cada instante e nada mais importa além do presente que compartilhamos. Você é a minha saudade e também a minha alegria. E o amor que sinto por você transcende os limites do infinito. Eu te amo, minha princesa. Escolhi seguir a minha jornada ao seu lado vivendo essa paixão que é a verdadeira e única. É uma bênção te amar e imaginar o futuro que ainda temos pela frente. Juntos, sempre juntos, é como eu quero estar. Fechar os olhos e sonhar com o que o destino nos reserva é sempre uma doçura. E eu continuarei a expressar meu amor por você, pois ele é puro e ardente. Nunca houve outra pessoa que ocupasse o lugar que você tem em meu coração. Nunca desejei alguém com tanta intensidade como eu desejo a você. Minha princesa, se ao ouvir estas palavras você sentir o abraço emocional que elas carregam como se cada frase fosse um pedacinho da minha alma entregue a você, então você está exatamente no lugar que te pertence. Permita-se envolver por este amor e inscreva-se na jornada da nossa paixão. Sinta o calor destas palavras feitas especialmente para tocar gentilmente o seu coração e reafirmar o quanto você é amada. Eu te amo, vida. E esta é a mensagem do fundo do meu coração para você. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e declare todo o seu amor nos comentários. Receba um beijo apaixonado do seu poeta, seu mineirinho que te ama além da vida. E se inscreva no canal, deixe o seu amor nos comentários.